A galinha tá empolgada, olha ali o maçom da galinha Que é a galinha? Tudo bem aí colega? Tudo certo? Então fala alguma coisa pros seus fanhos e fanhas Dá pra ler que você não fica falando demais, viu galinha? Que coisa, hum Olha só, é brincadeira que vocês já conhecem, já sabem de corte, não te abro Traz pra frente, frente pra trás Vocês vão ter que dar milho pra galinha e a galinha vai botar os ovos Quem conseguir pegar mais ovos e colocar na cestinha nova, detalhe Colocar na cestinha em menos tempo, em mais ovos, em um minuto e meio Vai ser a dupla vencedora, tá? Tem que dar muito milho pra galinha pra ela poder botar muitos ovos Ela vai botar ovos por todos os lados Então quer dizer que tem que se jogar no chão Enfim, pegar os ovos antes deles caírem no chão Tá bom? Vamos aquecer? Vamos? Vai lá, põe a chinela, vai lá! Assim agora! Mudou! Chutou! Tá quentinho? Tá quentinho? Então tá bom, olha só É pra arrebentar, hein gente? É pra correr muito, hein? Vamos lá, parou ímpar, Daniele Já! Três, pá! Começamos com Daniele e Martelo, vamos lá então? Então a Daniele vai dar o milho E o Martelo vai ter que pegar os ovos, ok Martelo? Sem vergonha, hein Martelo? Pode ficar sem vergonha, se joga aí no chão e pega os ovos Antes de caírem no chão Ok? Parou, vamos lá! Vamos lá, hein? Preparou? É um! É três! E... Foi! Quem já ganhou o circo vai lembrar Quer voltar Ali! Aqui! Ali! E vem aí! E vem aí! E vem aí! E vem aí, ô! Vem aí, ô! Troca, troca! Olha só, você que tá afim de trocar a sua bola por uma bicicleta Ou trocar a sua boneca, que você tem duas, por uma outra boneca Pode trocar É, olha só, nós vamos ter esse quadro logo, logo aqui Eu vou ler sua carta E se alguém tiver interessado em trocar com você o que você quer Essa pessoa vai mandar uma carta também E quem tá, você pode até ficar amiga dessa pessoa E conseguir o que você quer, né? Então pode ir escrevendo pra gente Enquanto eu não pinto o quadro na televisão Você pode ir mandando cartas, tá? O endereço é Caixa Postal 16141 CEP 222222222222222 Rio de Janeiro, tá bom? É o... Troca, troca! Vamos lá, galinha! A emoção É que as flores lá no campo Verde lá no campo Estão a te esperar Um lugar bom Cheio de paz Agora eu quero ouvir É de dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Parou! Epa lugar joia de morar É Ana É Ana Raio E Angélica Não Ana Angélica E Zé Trovão Não E já não sei mais Já misturei tudo É a fazenda aqui, né gente? Nem na novela Vamos lá então Posso contar numa boa? Contando bem alto, tá? Vamos ver quantos ovos eles conseguiram Olha lá Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Nove Seis Onze Dois Três Quatorze Quince Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Dezenove Vinte 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 Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Zero Vinte Oito Vinte Nove Três Acabou Quantos? Vinte Nove ovos Algum Angélica está vivo? Sobreviveu? Não Consegui jogar algum? Não, né? Não consegui jogar no buraquinho Que lindo Então tá Vinte e nove ovos Rogério e Joiciane É isso, Joiciane Vão ter que conseguir mais de vinte e nove Ou seja, trinta ovos no mínimo Tá bom? Ó, difícil, hein, gente? É pra batalhar mesmo, hein? Vamos lá, galinha Tá pronta, minha filha? Tá preparada aí, minha querida? Então vamos lá Você aí de casa conta também, tá bom? Não basta ser telespectador Tem que participar Vai lá Um Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Quem já foi ao sítio vai levar Quem foi a fazenda quer A natureza é ceia de emoções Tantas emoções, tantas, tantas Quem montou o cavalo e calotou Leite da vaquinha, já tomou Sabe então o que eu quero dizer É que as flores do avocão Veio de lá no campo Estão a te esperar Lugar bom Lugar bom Cheio de paz Cheio de paz Cheio de paz Pega mesmo, gatão, aqui! Pegou! Ali! Foi! Lá é bom Lá é bom demais Bom demais Amanda! Você nunca cantou, Amanda? Não foi, Gabi? Ela nunca cantou, fala Amanda, nunca cantou Come on, baby! Quem ouviu o gato Ah, canta, vai! Sabe que o gato tem que parar Os passagens livres pelo céu Como o fundo do sol não há igual A não ser que as flores do avocão A natureza e a sua emoção É que as flores do avocão Veio de lá no campo Estão a te esperar Lugar bom Lugar bom Cheio de paz Muito bom Caraca, caraca! É bom demais O tempo tá acabando Cinco, quatro, três, dois, um Parou! Agora parou mesmo Vamos lá Vamos ver quantos ovos vocês conseguiram Tem que ter mais de vinte e nove ovos aqui, ok? Vamos lá, vai Vou começar meu arremesso, hein? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Dois Treze Quatorze Quinze Dezesse Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e seis Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Dezess Vinte e oito Vinte e nove Três Passado Rondando minha porta Feito Alma Fernanda Vinte e seis 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 Tcharana Segura 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 Agora, não, não, caraca, hein? Ali vai, então Rogério Se empolgou E o Rogério se empolgou Se empolgou Rogério Quero Um Dois E Furou Vai lá, vamos ver se a Joissiane sai Vai lá, Joissiane Um Dois E Oi, Joissiane Tá certo, tá certo Aqui pra você, Rogério Pra você Quer mandar um alô? Quero Pra minha mãe Pra meu pai Pra você O Taurus também O Taurus A galera do Taurus Cadê a animação do Taurus? É você Beijãozão, Jo? Pra minha mãe Pro meu pai Pra tia Tana E pra tia E pra minha mãe Pro meu pai Obrigada, viu?